Para de deixar a sua parede assim, toda podre. Olha só que ideia de higiene para você fazer na sua casa e decorar a sua parede gastando muito pouco. Quer aprender a fazer uma decoração na sua parede gastando muito pouco e parar de deixar a parede assim podre no tijolo? Então fica esse vídeo até o final, deixa o like e se inscreve aí, porque toda semana estamos aqui fazendo dicas e passo a passo para a sua construção. Então aqui pessoal, separamos 4 litros de água para um saco de argamassa AC2 de 20 kg. Geralmente utiliza argamassa AC2, mas você pode utilizar argamassa AC3 também. AC1 não é recomendado pelo fato de não ter polímeros de aderência e flexibilidade. Então AC2 e AC3 são as mais recomendadas. No vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês que eu vou utilizar um corante líquido da cor marrom direto aqui na minha água, antes de colocar a nossa argamassa. Porque nessa parte aqui de ser líquido, ele acaba ficando melhor assim, tá? Vou colocar ali todo. Para 20 kg de argamassa, eu utilizo um corante completo, tá? Desse aqui, que é mais barato também, dá para você utilizar. Lembrando, se você quiser fazer uma cor mais clara, aí eu me convido a você utilizar uma argamassa branca. E aí você consegue comprar aí quase o mesmo valor que uma argamassa comum. É um pouquinho mais caro, mas vale a pena pelo fato de já ficar na cor, como vocês estão vendo aqui hoje. É só bater a sua massa. Aí você pode misturar na colher, no cabo de vassoura ou numa máquina. Fica a sua escolha aí, se você tiver a máquina, é melhor na máquina, adianta mais o trabalho. Aqui, pessoal, mostrando para vocês uma diferençazinha que eu observei. Uma diferença do pigmento, ele em líquido para o pigmento em pó. O pigmento em líquido ficou assim, ó, o marrom, né, mais clarinho, indiferenciado. E esse aqui também é um marrom que eu utilizei em pó, tá? Um outro vídeo que eu fiz, em outro momento, que eu utilizei um corante em pó. Ele já está totalmente diferente, olha só. Só para vocês poderem ficar ligados nisso. Se você quiser fazer o marrom nesse estilo assim, aí você pode utilizar em líquido. Se você quiser fazer o marrom em pó, vai ficar nesse estilo assim, tá bom? Só para mostrar para vocês a diferença. Então, pessoal, primeiro passo aqui, para a gente conseguir proteger a sua parede. Vou umedecer ela, porque esse aqui é muito importante se a parede estiver muito quente, no caso de hoje, né? Aí, se jogar a argamassa aqui, vai começar a crincar depois, criar um monte de rachadura. Então, é bom você molhar ela bem antes de aplicar a sua argamassa. Lembrando que a proteção do vídeo de hoje é mostrando para vocês uma ideia de como você mesmo pode proteger a sua parede, nem que você não tenha condições de fazer um reboco, você faça um efeito desse de argamassa, com argamassa AC2 ou AC3, para você proteger a sua parede e parar de deixar a sua parede podre. É claro, se você tiver condições de fazer aí um reboco tradicional, aí você faz. Mas se você não tiver condições, faça isso. Com certeza você vai conseguir uma proteção para a sua casa. Lembrando também, se você por acaso tiver uma parede já rebocada e quiser fazer esse efeito, para deixar uma segunda proteção na sua parede, ou não quiser passar massa corrida ou massa acrílica, você pode aplicar também. Aqui, pessoal, dois métodos você pode utilizar. Pode passar do modo tradicional, com a desempenadeira, jogar a massa aqui, passar uma primeira camada com a desempenadeira e depois vir com um rolinho cabelinho de anjo. Ou se você quiser, você pode vir direto com o rolinho cabelinho de anjo. Você mergulha ele aqui dentro, pode vir e colocar aqui e só espregar aqui para cima. Aí aqui, no caso, como é um aparelho de tijolo, você vai ter que aplicar algumas vezes aqui até tampar todos os frisos aqui e os buraquinhos, tá? Essa aqui é uma ideia. Por acaso, se você não tiver a experiência de passar a desempenadeira, tomando isso aqui, fica mais fácil para você fazer sozinho aí na sua casa. Mas se você quiser, você pode fazer do método que eu falei com vocês. Desempenadeira assim, ó. Tá vendo? Fica uma camada bem generosa. Aqui, lembrando que essa argamassa de 20kg, ela consegue render até 4m². Aí vai depender um pouquinho da sua mão na hora de aplicar. Vou mostrar para vocês uma parte também que pode ser uma opção para você ir para o mais fácil. Até porque também vai depender se o tijolo aqui vai estar muito irregular ou se ele vai estar mais certinho. Se estiver muito irregular, é melhor você passar com a desempenadeira e depois vir com um rolinho cabelinho de anjo assim, ó. Depois você vir com um rolinho cabelinho de anjo, ó. E só dá o efeito. O efeito aqui, ó, eu finalizo com ele para cima, tá? Porque se eu finalizar com ele para baixo, puxando para baixo, aí vai ficar meio respigado. Vai ficar meio esquisito. Então, finalizo com ele para cima assim, ó. Muito fácil. Qualquer pessoa consegue fazer. Se você não tem condições de fazer um reboco na sua casa, é só fazer isso aqui. Você consegue proteger a sua casa de parede podre. E não precisa ficar gastando um dinheirão fazendo reboco também. E lembrando que já fica na cor. Olha só que maneiro. Estou fazendo da cor marrom, mas eu já utilizei vários outros efeitos aqui nessa parede. Aí você pode utilizar a cor que você desejar, que você achar que fica melhor, que combina mais com a sua casa. Aproveita e diz aqui para mim nos comentários qual cor você acha que combina mais aí na sua casa. Qual cor você faria na sua parede. Bom, mais uma vez, ó. Muito fácil, ó. Vai por acaso ficar algumas falhazinhas? Só passar de novo aqui. Consegue regularizar isso. Me fala aqui qual a dificuldade que você tem em fazer uma proteção dessa aqui no seu muro aí, na sua parede, na sua casa. Para você proteger aí contra a parede podre. Então isso aqui fica muito mais simples e você mesmo consegue fazer sozinho. aqui, ó, como fica. Aí onde passa aqui, você pode passar de novo, pessoal. Não tem problema, não. Vamos passar aqui a primeira, indo até em cima. Não precisa apertar o rolinho, tá? Deixa ele rodar aqui, ó. O tradicional. Aí onde tem umas falhazinhas, você pode aplicar aqui assim, ó. branco, como é simples. Vai ficar com uma camadazinha aqui, mais ou menos de uns 5 milímetros, meio centímetro. Vai ficar uma camadazinha bem generosa. Não precisa ficar muito grosso não, porque isso aqui é argamassa AC2. depois, ela cola piso, né, com a silanato. Então ela, argamassa bem resistente. E fica muito fácil, olha só. Depois, se você por acaso não quiser esse risco ligado aqui, você pode vir com a espátula depois, com a desenfenadeira, e amassar, tirar aqui, ou vir com uma lixa e tirar também. Porque fica simples assim, bonito. E também decora a sua parede e protege a sua casa. Finalizando aqui já, ó, essa aplicação da nossa textura aqui na parede. Ó, finalizei aqui. Aí essas partes aqui da emenda, se você quiser passar uma dica pra vocês, aí você pode vir aqui com a sua própria colher, olha só que simples. Você vai vir com a colher aqui, ó, e vai fazer isso aqui, ó. Vai ficar respigado. Vou botar respigado pra cima, ó. E vai tampar os buraquinhos onde tem esses defeitinhos. Se por acaso você não quiser deixar ele arrepiadinho assim, aí depois, daqui a pouquinho mesmo, ó, aqui na parte de baixo eu já posso. Pode vir com a desenfenadeira e quebrar esses arrepiadinhos aqui. Mas aqui dessa forma eu vou deixar desse jeito aqui, porque é assim que eu quero, como se fosse um chapisco rolado na parte de fora, mas uma textura diferente. Mas aí você pode utilizar a sua imaginação pra fazer a decoração e parar de deixar a sua parede assim no tijolo, beleza? Aqui agora finalizamos. Só vou acertar mesmo essa parte da emenda aqui pra ficar bonitinho. Mas já finalizou. E ficou essa cor marrom. Tá vendo aqui que ela vai clarear um pouquinho mais? Depois ela vai ficar bem mais clarinha. Aí fica a seu critério, a sua escolha, né? Aproveita e diz aqui nos comentários qual cor você utilizaria aí na sua parede. Finalizamos e protegemos aqui o nosso tijolo. Diz aqui nos comentários também se você gostou dessa ideia, faria na sua casa também? Deixa o like, compartilha comigo. Tenho certeza que uma ideia dessa pode ajudar muita gente. Se inscreve no canal, acompanha aí porque toda semana eu estou trazendo dicas e passo a passo fora da sua construção, valeu? Forte abraço, Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.